Você já parou para pensar sobre o papel da sua família na sua vida? Que a família é a base, é onde você tira as suas forças, são as pessoas que você deve mais confiar, são as pessoas que te dão base para recomeçar, ou começar, ou continuar a sua jornada. Sim, a família é a base do sucesso. O sucesso real, o sucesso duradouro, é a construção de uma família sólida, uma família que lhe transmita valores, e você também transmita valores. Uma família que você consiga ter pertencimento, porque família é isso, família é pertencimento. Por isso, a base do sucesso está na família. A família bem cuidada é aquela família que traz paz, é aquela família que traz direcionamento, é onde você consegue voltar e até mesmo defender o que para você é sucesso. Então, eu aconselho que você busque manter as relações familiares de uma forma mais sólida e clara possível, pois certamente é onde você encontrará subsídio para todos os problemas da vida. Legenda por Sônia Ruberti